Então gente, hoje esse diálogo está sendo oferecido pela Smart Fit. Está com uma condição muito especial para você. Quer saber mais? Então acesse o link abaixo e o código Programa Pânico. É tudo junto. Programa Pânico. Legal. Você estava lendo sobre uma entrevista sua e estava falando que o termo fake news foi criado inclusive pela imprensa americana. Porque ela tinha medo, a grande imprensa americana, de você não confiar nela. Então ela criou esse monopólio. Ao mesmo tempo, quando você coloca uma notícia dessa e tem que ser a partidária, o seu parceiro é do PSOL. E aí como é que você se envolve colocando uma notícia do Sérgio Moro, sendo que o seu parceiro é de um partido que também... Eu acho que é... Estou muito feliz que você pergunte isso. Você sempre pergunta coisas boas. Não puxa o saco não. A gente conhece essa técnica. Aqui a gente não... A gente conhece essa técnica. Mas essa sedução do jornalista não conta mais a gente. Não, mas estou feliz, Sérgio, porque isso é muito interessante, porque tem muitas pessoas falando que nosso motivo é para atacar ou destruir a Lava Jato. E é muito interessante. O Mônica Bergamo lembro disso. Mônica Bergamo é... Ela vai trabalhar com a estrela do PT. Ela tem uma tatu... Eu juro, eu achei que tem cinco Mônica Bergamo. Você já viu a tatuagem da Mônica Bergamo do Lula? Não, não tem nada disso. A Môniquinha? Na virilha. Na virilha, ninguém vê. A Mônica Bergamo. Velhinha. O amor de Deus, Emílio. A Mônica Bergamo. Não, não, não. Sem essa. Mônica Bergamo. Tem jornalista dos recintos. Ninguém vai atacar jornalistas. A Môniquinha tem uma... Depois eu conto para você. Está livre. Eu quero ouvir. Ela é um rapórter incrível. Mas em 2017, eu fui convidado para fazer um discurso, um keynote speech para esse evento que dá um prêmio para qualquer pessoa que está lutando contra a corrupção no mundo. E eu aceitei. Foi na Cânada. E eles dão um prêmio, 100 mil dólares para quem ganha. Mas eu não sabia quem foi os três finalistas. Eles têm três finalistas e eles anunciam naquele evento quem ganha. Depois eu aceitei. Eles anunciaram os três finalistas. Um deles foi a Força-Terefa da Lava Jato. Depois disso, os pitistas e outros na esquerda iniciou uma campanha insistindo que o evento retirou a Força-Terefa da Lava Jato. O evento também me pressionou para falar que não vou ir lá porque devo protestar o fato que ele está sendo homenageado. Eu disse, não, eu vou lá. Eu fui lá. O Deltan também foi lá porque ele ama ser homageado no mundo todo como o Sergio Moro. Se você dá o prêmio para o Sergio Moro, ele vai viajar para outra parte do mundo. Eu estou também, Deltan, três, quatro outros procuradores do Lava Jato. E no meu discurso, eu defendi o trabalho do Lava Jato. Eu elogi tudo que ele... Não tudo, mas muitas coisas que ele está fazendo. E o mesmo Deltan botou na página do Facebook dele, meu discurso falando, o renomado jornalista Glenn Greenwald fez um discurso muito importante sobre o nosso trabalho. E essa página, esse post que ele fez no Twitter, no Facebook, viralizou. Então, eu estava defendendo e elogiando o trabalho do Lava Jato porque eu acho que corrupção é um problema muito grave nesse país, não na direita, não na esquerda, mas em todas as partes do sistema político. Então, eu acho, eu acredito, primeiramente, obviamente, ninguém pode falar que eu tenho alguma coisa contra o Lava Jato quando o próprio Deltan sabe que estava defendendo o trabalho que ele está fazendo, mas eu acredito muito que nós estamos fortalecendo, não esfraquecendo a luta contra a corrupção, divulgando e revelando corrupção dentro da Força do Lava Jato. Isso é o nosso objetivo.